Vamos começar falando sobre a reivindicação que moradores do Cordoeira vem realizando junto à prefeitura. Uma reivindicação que foi atendida, mas não do jeito que eles esperavam. Uma rua que foi asfaltada há pouco tempo, mas não da forma que os moradores queriam. O que aconteceu é que o asfalto estava em péssimo estado, sendo que vieram, recapiaram em alguns pedaços, e o estado continuou acho que pior ainda, porque agora, além do asfalto mal feito, ficou perigoso. Se você pode olhar aí, que você já filmou e viu, que olha só a margem do asfalto, bueiro nós não temos, porque do jeito que vem asfaltando, vão tapando tudo quanto é bueiro que existe. Isso aqui é asfalto que se preza. Eu, na minha opinião, como friburguense, eleitora, que estou aqui atrás, que zelo pelo meu município, gostaria que estivéssemos aqui na prefeitura Manso, asfalto padrão São Lourenço, porque nós estamos a cinco minutos do centro. Rua Prefeito Manso foi um dos melhores prefeitos que Nova Friburgo já teve. Hoje essa rua encontra-se nesse estado. É asfalto, coisa, enfim, são uma infinidade de coisas, mas o que eu mais questionei dessa vez foi com relação a esse asfalto. Aqui na rua Prefeito Manso, no Cordoeira, até mesmo caminhar fica difícil, pois as pedras estão soltas e o risco de cair é eminente. Outro fator é este bueiro que foi completamente fechado pelo asfalto. Para passar com o carro, uma dificuldade a mais, por causa do desnivelamento da rua, que pode causar danos ao veículo. Está uma vergonha, entendeu? Isso aqui está tudo acabado. Desde quando entrou esse governo novo aí, nunca mais nem essa rua foi varrida, entendeu? Então eles vieram agora, fizeram essa obra aí, essa maquiagem que está vendo aí, mas é uma maquiagem eleitoreira que nem para ser eleitoreiro não serve. Está uma coisa terrível, isso aí é uma porquice, né? Então a gente paga tudo em dia, você vê aí, olha meu terreno como é que é, tudo limpinho, está sempre limpando a rua, mas não adianta, eles não fazem nada, a gente reivindica sempre. Vocês olham aqui atrás de mim, essa moita de capim aí, está caindo na rua, não tem como estacionar carro. Então o governo tem que tomar providência, cara. A gente paga imposto, a gente é um cidadão, a gente só quer ser cidadão, entendeu? O direito, ele tem que exercer o direito dele como prefeito, né? Mas nós queremos que ele seja respeitado como cidadão, a gente paga para isso, entendeu? Isso aqui ficou uma rua que está há três minutos da prefeitura, você está vendo isso aí, mata, não tem manutenção de rua. Onde eles vieram aí, fizeram essa maquiagem, essa porquice aí, isso é uma obra de maquiagem que nem para ser eleitoreira não serve, porque ela é eleitoreira. Quer dizer, como ele vai apresentar o candidato dele uma obra dessa que ele fez? O pior é que vai constar lá com uma rua prefeita, mas ficou mais faltada. E você vai ver, botaram uma sujeira na rua, aí tudo sujo. E agora eles têm que cuidar bem da cidade, que eles ganham para isso. E já que não quer fazer, então sai, dá o lugar para outro. Segundo a prefeitura, o asfalto de má qualidade se deu por conta de um erro na mistura que finaliza o produto. Nesta terça-feira, a Secretaria de Obras informou que a equipe já esteve no local e realizou um outro serviço.